Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo ótimo. Bom, como vocês viram aí, a gente está aqui num rio, vim trazer o João e o Matheus para pescar. Gente, mas acho que não vai pegar nada de peixe não. Coloca lá, fia! Coloca! Então pessoal, eu resolvi gravar aqui para vocês, esse lugar tão bonito aqui, me inspirou, me inspirou, olha só. Mas então, gente, eu vim aqui dar uma explicação para vocês porque eu estou tão sumida aqui do canal. Já faz nem sei se dois meses, três meses que eu não posto vídeo aqui no canal. Mas pessoal, eu ando um pouco desanimada, bem desanimada para postar vídeo. E andou acontecendo algumas coisas na minha vida, né? E algumas, uns problemas, gente. Uns problemas aí. E eu não sentia vontade de compartilhar e também não sentia vontade de gravar, né? E é isso, gente. Eu vim aqui para falar para vocês que a gente está bem. Comeu? Joga lá de volta! Que a gente está bem, que as crianças estão bem, tá? Tem gente entrando em contato comigo, manda mensagem lá no Instagram. Tá, gente? Eu estou... O Instagram também eu abandonei, eu não estou lá no Instagram mais. Mas eu, às vezes, eu dou uma olhada nas mensagens lá. E está todo mundo bem, graças a Deus, tá? E eu vou ver se essa semana agora eu volto a postar vídeo no canal. Se eu dou uma animada agora e volto a postar vídeo. Eu tenho uns vídeos que estão gravados, gente. Só está no meu notebook. Só falta eu editar e colocar. E eu vou colocar para vocês. Ó, o Matheus está quase pegando ali. Deixa eu virar a câmera para vocês verem, gente. E é isso, gente. Está todo mundo bem, tá? As crianças estão bem, não aconteceu nada. Eu também estou bem. Tem gente que está perguntando da minha saúde. Porque os últimos vídeos que eu postei eram sobre... Sobre aqueles problemas de saúde que eu estava tendo. Mas eu estou bem, graças a Deus, tá? E hoje a gente resolveu vir aqui, né? Para pescar um pouco, para sair dessa quarentena, né, gente? Que, olha, está difícil. Pessoal, comenta aqui embaixo para mim, mulherada. Comenta o que vocês estão fazendo nessa quarentena, meu... Para poder distrair essas crianças dentro de casa. Porque está difícil, gente. Deixa eu mostrar o João e o Matheus. Vamos ver se eu consigo virar essa câmera aqui. Olha, gente. Diz que você é um pescador. João. João Lucas, olha aqui. Fala oi para as meninas do canal, ó. Que eu estou gravando. Fala oi, pessoal. Fala oi, Matheus. O que você vai pegar? Peixe? Será que sai peixe aí hoje, com essa água fria? Olha que lugar, gente. Olha que paz. Olha. Lá embaixo está meu irmão, ó. Não, filho. Não, assim machuca. Você pega no teu irmão, ó. Vira para lá, para o lado. Espera aí. Deixa a mãe aí. Então é isso, pessoal. A gente está todo mundo bem, tá? Obrigado pelas pessoas se importarem com a gente. Bastante gente entrou em contato comigo. Então eu falei, ah, eu vou dar as caras aqui. E obrigado pela preocupação, tá? Só esclarecendo. A gente está todo mundo bem. E essa semana eu vou ver se eu posto os vídeos que estão gravados. Eu vou editar eles e vou postar aqui no canal, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que todos vocês fiquem bem nessa quarentena. Fiquem em casa, tá, pessoal? Que essa doença não é brincadeira. Fiquem em casa. Tudo isso vai passar. Já, já, se Deus quiser, vai tudo voltar ao normal. Mas é isso, gente. Vou deixando vocês por aqui, tá? Espero do fundo do meu coração que todo mundo que me segue aqui esteja bem. Passe por essa doença aí. Por essa epidemia agora dessa doença. E fique todo mundo bem, tá? Mas é isso, gente. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus, gente. Se Deus quiser, estarei aqui no próximo vídeo, tá? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.